Esse é o MC que vai compor essa final aí naquele pique, espero que vocês recebam com muito barulho esse MC, cola pra cá KMS! KMS não batalha sozinho, venha pra cá Crazy! Vou fechar aquela final naquele pique, promete muito! Energia surreal, quero a vibe de geral, bom pra cima, desde já, agradeço a presença de todos, bom papo de pastor hein! O que é isso? Pegue lá pra mim e ensine! São irmãos agracifais, amém? Amém! Só tem crente na porra da plateia! Aleluia! Só os que eram da igreja agora estão desviados do mundo ali ó! Ó aqui ó! Ó aqui ó! Ó ali também ó! Primeiro aí ó! Esse aqui era da igreja virou a tua! Esse é a tua coisa! É foda, é foda! Tem que ver pra cima geral 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 geral! Última batalha da noite! Consequentemente a última vibe da noite! Bora caprichar! Uou! 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 Se você ama essa cultura como eu amo, essa cultura grita em hippie! Hoppe! Hippie! Hoppe! Se ama essa cultura como eu amo, essa cultura grita em hippie! Hoppe! Hippie! Hoppe! Uou! 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 Se é o cara que vem! É para que vai! Digno aí! Pistole B! 2! 1! Rima! Você percebeu o quanto que eu tava sumido? Mas percebeu que eu não tava atrasado? Sinceramente eu sei que não tava perdido! Porque até a Samara pra batalha fez o chamado! Já pego essa visão Pivete porque é bem assim! Olha só como agora você vai conhecer o clima! Tava no fundo do poço, ela até me falou! Tinha monstros lá em cima e tava falando de mim! Quando pego na batalha você já se atrapalha! Tem que entender é o crazy que é povo de palha! Mas calma! É o suco, o elemento é Beatbox! Calma Pivete! Seu Google é o Firefox! Mas calma que eu sei essa é as interpretações! Meus é pela minha visão! Essa porra é Broody Box! Tá bom! Vamos pensar sim! Tá sem visão! Beatbox! Mas parceiro você não pisa o pé no chão! Por que parceiro? Aqui você só abacalha! Esses monstros aqui fora tá dentro da minha jaula! Não tá entendendo que aqui você é um comédia! Na rima meu parceiro! Aqui você é pateta! Você na moral pra mim não é um fria! Samara te ligou! Correu antes de sete dias! Não tá entendendo que é o que eu falo aqui! Não tá entendendo que eu faço como MC! Fusão! É isso mesmo! A rima foi foda! E eu sei que cê manda também! Isso não me incomoda! Mas agora! Nós é te descarta! Sumiu um tempinho! E nós é que nunca que sentiu falta! Gostei das palmas! Barulho pro primeiro round! Boa! Boa! Olha aí sim! Diretor pra votação! Barulho pra quem gostou das rimas do KMS! Boa! Diferentemente Crazy! Boa! Na plateia Crazy primeiro round! Quem terminou? Volta! Crazy volta naquele pico! 35 segundos de ataque! Crazy! Esses beat aí hein! É aquele beat! É trepa! É aquele beat hein! Brrrrrrr! Vem! 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 Wow! 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 Levantando aí! Final, Bacoal! Aazaq aqui em Visa, infelizmente! Segue me faltando! Apenas acompanhas com o oficial no Youtube! Assim ó! Olha assim ó Bermuda, camisa com oi, estampado na meia, o titanio do Dawfleck-jack Mata esse cara do tle Mata esse cara do tle B-box Cô não tem cara, tô sem cara, tô sem cara E tô, 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 rar Bi-box, fecha os olhos e não faz nenhum barulho Ou não, na verdade faz barulho sim Não tá entendendo que eu sigo o intuito? Eles tão fazendo uns barulhos Mano, na moral, cê não viu os cara aqui rimando Cê não tá entendendo, pra mim não tá no plano Não viu esse tanto de monstro aqui te rodeando? Mano, cê sabe bem, olha como eu tô fazendo Rima que pra ser o ar que eu já tô entretendo Quando eu tô mandando esse cara sem visão Na minha frente eu sei que você não tem o talento Mano, o que é talento? Não tá entendendo? Ai, clichê, neste combate Cê tá entendendo, mano, o que eu falei de talento E você só sabe de chocolate ou não Cê tá tomando chocolate agora Porque, mano, na moral, na rima cê não refigora Cê tá entendendo, mano, que é hora do KMSU Bora Vou ficar em 3, 2, 1 Rima Talento, tá bom, garoto Tem que entender como essa rima te fere Não sou percebido os monstros na minha volta Como os monstros não perseguem, como KMSU te persegue Então pega, logo que eu falo, meu pivete Olha só como você não rima na favela Lógico que eu vou morrer depois de 7 dias Só que eu vou renascer depois de 7 velas Então você pega, logo, essa tinha um plástico, irmão Olha só como se liga esse caô Acaa o meu pivete, olha só como cê tem que entender Você falou que é um papo de adestrador Então, olha só como deixa eu te explicar Por que essa rima é mais louca Crazy, me fala aí, quando que você chegou E viu o Azebra com o Léo na boca Olha só como se liga, mano, a rima que é traçante Você se fudeu, sabe por que você tentou prender o Léo com barbante Terceiro, terceiro, terceiro Esse é o beat do Barra de Barra, que não lhe bateu e a gente vai perder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Esse é o beat do Barra de Barra, que não lhe bateu e a gente vai perder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar Espera aí pelo uou uou trabalhar Vai matar ele, car Punch Vai matar ele, car furnace Eu vou pra car Caralho, nobo, nobo, já! É assim ó, freestyle em 3, 2, 1, rima! Quando o Epa pega, eu mando a rima Na batalha você me dialoga desde a faixa Beatbox é uma caixa de pássaro Que Estevam quer empreender esses monstros nessa caixa Já pegou logo o que eu falo, meu pivete E é por isso que eu penso fora da caixa E que se foda logo todo esse sistema Eu também te incentivo a voltar fora da caixa Já pegou logo o que eu falo, meu pivete E é por isso que eu falo, você é rebaixado Fala meu muleque, tem que entender Eu te mato, eu te vendo, eu te mato até vendado Caixa em caixa, rimou caixa toda hora Mano, na moral, você é sequela Pelo jeito você não é um cara que é Nutella Mas pelo visto você tá vivendo dentro dela Não, acho que você não entendeu Não tá entendendo, aqui você é cuzão Eu nunca vi uma cebra com leão na boca Mas eu já vi o KM Leto bem na palma da minha mão Assim, eu sei, isso é fato Que a gente tem que chegar em um ano Não é papo de adestador Isso é papo de MC do mano Você vai entender qual parada Mano, você vai ver que isso aqui é moleque Na verdade não é adestador É um cara fazendo só rap Eu também faço Tá ligado igual pra CD Você falou que eu tava com a sua mão Você tem dúvida que eu ia no YouTube Logo pra tentar aprender Pra tentar aprender Eu lá no YouTube Tá ligado que eu ia no cima da batida Calma meu pivete Eu tô no YouTube No Instagram da boa toda Tamo idoso da vida Realmente, na moral Acho que você é só um bozão Você tá no YouTube No Instagram e nos caralhos Você só não tá na comida Presente na vida real Não sei não Esse aqui Meu parceiro sabe muito bem Parceiro que esse é o argumento Quando eu faço isso aqui Já tem um tempo E o seu já passou Como que você não fala Que na vida real Porque eu tô ligado Que você não bate de frente Por isso que não é seu oponente Então falar de idade Bato não é uma entidade Na sua mente Então tá no meu pivete Que eu te explico Olha só como você quer falar Tá na moral Você se prendeu A pena no meu plano Minha rima é da boca Isso nunca tá acabado Não, não, não Não existe entidade na minha frente Aqui você é só um moleque Na verdade existe uma entidade Que presente Mas o nome dela é rap Você não tá entendendo Eu sou promédia Na moral Sabe que eu sou cria Quando você quer falar de entidade Você não é Deus Eu sou mais uma pichinha Você tá recolhendo Você não sabe o que me mata o vento Por isso que eu imuo E faço a poesia Lógico que o pivete Hip hop não é uma entidade Ele é uma arma Por isso que tá em cria Calma Fui na mão certa Tô ligado mano Que eu sei que ele Eu até procria Ah o rap nunca é uma entidade Ele é o A E tá ligado Sem ele O KLS é assim de c...